Em 2012, eu e os meus sócios, o André Valim, João Paulo Kitajima e Fernando Koch, criamos uma startup chamada Mendelix, de análise genômica de doenças raras e câncer. A Mendelix é uma empresa 100% brasileira, pioneira na aplicação de biotecnologia em saúde humana. A natureza do seu conhecimento de nova geração se alinha perfeitamente com o propósito da Mendelix, que é fazer com que todo mundo que precisa possa ter acesso ao seu diagnóstico genético. Quando o Davi apresentou o plano de negócio, o modelo de negócio da Mendelix para mim, me acendeu uma luz dizendo o seguinte, futuro está aí. Unindo inovação, unindo tecnologia com saúde, tinha tudo para dar certo. E como deu certo. Em 2014, o nosso time de desenvolvimento criou o Abracadabra, que inclusive ganhou o prêmio do MIT. O Abracadabra é um software baseado em inteligência artificial, no qual ele processa os dados genômicos, faz uma análise usando vários algoritmos para tentar deduzir quais são as variantes genéticas que estão correlacionadas com a doença do paciente. Em 2013, a gente comprou dois sequenciadores de nova geração e criou o mais avançado laboratório da América Latina. A gente conseguiu reduzir o custo e o tempo de entrega pela metade. E a chegada dos sequenciadores abriu caminho para uma série de inovações. Em 2017, nós criamos o teste da bochechinha, que é algo que nos enche de orgulho, tanto como profissionais como pais. Em 2019, a gente criou o MeuDNA para trazer os benefícios de sequenciamento para o consumidor. O MeuDNA traz autoconhecimento sobre riscos de saúde e também sobre sua história familiar. Todo mundo tem alguma coisa para tirar da genética. Em 10 anos, a gente se tornou o maior laboratório da América Latina, presente em 13 países. Isso é só o começo. Uma genética que era para poucos, vai se tornar para todos.